Finalmente eu tive a minha vingança com o seu papete de hoje! Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu estou aqui no Marder, gente! Porque eu vou fazer um x1 com o Nikhilis aqui no lobby, né, gente? Mentira, gente! Eu não tô sozinha hoje! Eu estou com a maravilhosa da Pietra! Oi, gente! Tudo bem com vocês? E bom, gente, a pedido de muitos, estamos aqui jogando juntas, finalmente, né? Exatamente! Finalmente aconteceu, gente! Finalmente aconteceu o encontro! Você tá pronta, Pietra? É pra ser sincera? É, eu gostaria! Não! Eu também não tô, mas bora lá! Vai, vamos lá! Já comentem aí nos comentários pra quem vocês estão torcendo! Eu tô com muito medo, mas bora lá, né? Eu também tô! Bora lá, gente! Bora! Eu sou o xerife! Eu sou o Marder! Eu não tô muito segura, não, sendo o Marder! Olha, eu também não tô! Eu prefiro ser xerife, né? Ai, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu não te matei! Somos steamers! Somos steamers! Vai! 3, 2, 1 e já! Ai, meu Deus! Não! 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 Na primeira facada! Não! Não! Isso foi muito aberto! Eu não gostei disso! Você tá usando hack, né? Me descobriram! Ah, não, mano! Eu não tô usando hack! Xiii! Eles não podem saber! O melhor é que seu tiro cortou! Foi tipo... Cara, eu atirei e você... E a tela ficou preta já! Não, 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 não! Não valeu! Isso não valeu! Nunca existiu! Nunca existiu! Tá bom, vamos apagar! Ignorem! Antes de continuarmos, eu gostaria de mostrar esse site incrível que eu encontrei! E que está patrocinando o vídeo! Ele se chama Bloxboom! Nele você pode comprar os seus itens dos sonhos do MM2! E sério, gente! Eu acho esse site o mais bonito dos que vendem itens do Murder Mystery 2! Últico ponte CNYT e garanta um descontão em todas as suas compras! Vamos ver, eu sou... Ai, ai, xerife, finalmente! Ai, ai, essas pessoas, né? Essas pessoas... Vamos na sala, vamos na sala! Bora, bora, bora! Caminhado! 3, 2, 1 e já! Não, não, sério, se eu perder agora, eu vou ser muito humilhante! Ai, meu Deus, eu tô com medo! Peta, eu tenho... Meu Deus, minha compaixão! Não! Não vai! Nossa, quase! Isso foi muito quase! Essa faca colorida sua me dá medo, para! Ai, meu Deus! É a minha faca da sorte! Ai, meu Deus, meu Deus! Esse está de marido! Mano, eu tô quase morrendo, juro! Ah, que pena! Porque eu sinto que a gente vai ficar nessa e ninguém vai matar ninguém! É bem provável! Nossa, se você não tivesse pulado... As suas facas estão indo muito certeiras, meu Deus! Eu tenho uma boa mira! E eu tô no bando muito! Eu tenho uma boa mira! Nossa! Ah, não! Ganhei! Ah, não! Parece que alguém ganhou, né? Tá empatado! Tá empatado! Vai ficar muito acirrado isso, Pietra, meu Deus! Olha o pulo da gata! Se liga, se liga! Cadê, cadê? Tô mortal! Eu tô... O que que é? Eu sou murder de novo! Eu sou xerife! Ah, não! Agora eu tenho que ganhar, mano! Eu preciso! E nem esse mapa ainda? Eu não gosto muito desse mapa! Eu tenho preconceito com esse mapa! Ai, nem eu! Eu também tenho! Acho que de todos esse é o pior! Nossa, o pior não! Qual que você acha que é o pior? Mano, eu acho que é o Biolab! Oi! Ele é o melhor! O todo cinza! Todo cinza? Ah, não! Eu pensei no base de milhas! Não, o Biolab é aquele que... Não, esse é bom! Parte verde, né? Isso, isso! É horrível! Nossa, ele é incrível! Não, não, não! Sai daqui! Sai daqui! Eu vou desligar essa chamada agora! Não! Já! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Só... Luciane! Vem lá, Pipi! Não, faça isso comigo! Venha, venha, venha! Ai, ganhei! Olha só! Você tava em vantagem, tá? Você tava em vantagem! Não tava, não tava! Isso é choro, tá bom? Você tá chorando! Tava em vantagem, sim! Aqui não vale choro, tá bom? Você tava em vantagem, sim! Você caiu muito engraçado! Tu deu um pulinho e você caiu toda... Eu me senti ofendida, tá? Não, desculpa, desculpa! Esse aqui é um dos melhores efeitos que tem! Cadê? Tu tá aparecendo... Caraca, aquele bicho que dá pulo no mar... Igual o pulo! Isso! É o nome do efeito! Eu sou melhor de novo! Sou xerife! Eu acho que xerife tá me dando uma sorte, viu? Eu sou melhor xerife do que murder! 3, 2, 1... Ai, meu Deus! Por onde você vai aparecer? Vale os dois lados, né? Vale, vale, vale! Ai, meu Deus! Esse tubo aqui... Ai, que partida que a gente tá? Até me esqueci já! Eu não sei! Me deu branco! Eu acho que a gente tá na quarta! Não, a terceira! É a terceira? É, a primeira você ganhou e depois eu ganhei, aí você ganhou! Não, doida! É a quarta? Não, essa daqui é a quarta! É, é verdade! Acho que a gente tem problema de memória! Eu também acho! Ai, meu Deus! Você tá me achando nervosa! Cara, eu tô ruxando, mano! Eu tô ruxando! Para com isso! Para com isso! Eu sou xerife que vai de clique! Eu aprendi com o meu irmão! Você vai de clique? Ai, eu também vou! Não, você não! Você não vai, não! Você não tem essa coragem toda, não! Por favor! Será? Será que você tem? Tô brincando! Ou será que eu não tô brincando? Deixa eu ganhar a pita, por favor! Ai, você tá me dando medo! Nossa, eu vou colocar esse wing pra te dar um medinho! Eu vou colocar! Eu vou! Quem tem que colocar sou eu! Até porque eu estou sendo murder mais vezes! Mano! Então, olha só! Fica ligado, hein! A esse wing é só pra mim? Ou você também sente que dá, tipo, um hitbox absurdo? Ela dá! Pior que ela dá! Nossa, ela é enorme! Ela é maior que a minha skin! Mano, sim! Ela é enorme! Me falam que ela é a faca mais odiada, né? Por causa daquela do hitbox! Sim! Cara, você não morre! Você é imortal, né? Só eu sou imortal, Luciane! Só eu! A gente não morre! O que é isso? Eu acho que é esse meio! Esse lugar aqui que a gente tá batalhando! É, então! Esse mapa aqui... Esse lugar, na verdade, é horrível, eu acho! Ele é péssimo! Ele é péssimo! Ou a gente é péssima, né? Eu não tenho essa possibilidade! Para! Eu não sei de onde você vai aparecer! Ah, é? Não, 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 não! Para! Para! Só não vem a dequilo que pufa... Meu Deus! Nossa! Mano, eu grito, véi! Ciany! O que foi? Ciany! O que foi? Você tá me deixando nervosa! Você também tá! Você tá me deixando nervosa! Vamos trocar de lado, vai! Bora, bora! A gente trocou de lado, tipo, uma dudada! 30 segundos! Só uma vai sair ganhando! Eu acho que as duas vão sair perdendo! É, então! A gente não tá indo pra lugar nenhum nesse duelo! É, eu acho que esse aqui... Nossa Senhora! Ele está sendo flop! Eu acho que você ativou o hack, Ciany! Eu acho que você ativou o hack! Eu tô imortal aqui, você também! Exatamente! Três minutos e não aconteceu nada! Não! Não acredito nisso! Tá acirrado! Tá sendo acirrado? Mas você tá na minha frente! Mas eu vou dar a volta por cima! É o ditado, né? É! Os humilhados serão exaltados! Os humilhados serão exaltados, exato! Você é a filha odiada que será exaltada no final! E dará a volta por cima! Vamos escolher um mapa bom? Bora, bora! É só pra mim que não aparece? Não tá aparecendo mais... Ó, esse mapa aqui é muito bom, né, Pietra? Esse é muito bom! O hotel? O hotel! Não! O que é que é? Não! Não, a mansão é muito melhor! Você não gosta do hotel? Não, ele é horrível! Pietra! Péssimo! Pietra! Eca! Não, não! Se eu pudesse excluir um mapa do Murder Miss... Sai daqui! Mano, esse vídeo acabou, tá, gente? Tchau! É o meu mapa favorito! Eu sou xerife! Eu sou murder! Não, agora eu vou te arrasar! Desculpa, vou ter que te arrasar! Ai, ai! 3, 2, 1 e já! Tô com medo, tô com medo de você! Você... Ó, eu tenho até uma boa mira como xerife, tá? Ai, meu Deus! Nossa! Tô vendo, né? Tô vendo a bela mira aí! Nossa! A primeira partida eu ganhei sendo murder? Quando eu fui? Sim, eu vou te matar! Eu não tô gostando disso! Você não tá gostando! Não! Por que você se escondeu, Fiesa? Você mata aqui! Para, para! Eu vou de quê aqui? Não, para, para! Não se esconda! Isso foi uma ameaça! Foi, foi uma ameaça! Eu vou sair correndo de você! Você venha cá, senão eu equipa o meu ghost que tá aqui! Também você! Eu tô aqui! Para com isso! Eu vou equipar o meu ghost? Para com isso! Eu vou? Para com isso! Eu tô ameaçando a Petra Games ao vivo aqui, tá, gente? Vou colocar isso no título, tá? Fui ameaçada pelo seu! E olha no que deu! Petra! Para com isso! Vem cá, vem cá, vem cá! Não, para! Não, não, não! Sai daqui, sai daqui! Não, não, não! Por favor, sai daqui, por favor! Eu que digo isso! Olha o que você tá fazendo comigo aqui! Eu tenho um certo trauma de xerifes que vão de clique, tá? Ah, sim, claro! Ah! Ah! Ah, é muito fácil! Tá... Não, eu tô brincando, eu tô brincando! Que aí? O jeito que você caiu? Tiane! O que foi, Petra? O que foi? Eu tô com muita raiva de você! Por quê? Nós somos bestes já! Ah, você ainda me pergunta o porquê! Não, não! Pera aí, pera aí! Você falou que tem ódio de xerife que vai de clique! Mas na partida passada, que foi naquele mapa que nenhuma das luzes perdeu, você disse que ia de clique! Não, mas eu posso! Você não, entendeu? Ah! Você tá entendendo o que é o negócio? Não, 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 não! Tudo bem, é assim, né? Nada a ver esse negócio de direitos iguais! Nada a ver! Ah, tudo bem, senhora, tudo bem! Três, dois, um, e já! Nossa! Eu não tô gostando disso de você ser burda! Eu também não tô gostando! Bora trocar os papéis, por favor? Eu aceito! Eu não quero mais ser burda, não! Ai, meu Deus do céu! Cara, Tiane, para com isso! O que foi? Para de... Cara, você tá muito de hack, sério! Eu não tô! Por quê? Eu tô de hack! Você que tá de hack, você não morre! Ô, pra isso! Ah, só eu que não morro! Só eu que não morro! Cara, eu tô tacando a faca certinho em você e você não morre! Não, o que que é isso? Agora você sabe... Ah! O jeito que você caiu! Esse vídeo tá sendo muito roubado! Por quê? Ó, você tá chorando! Tá chorando! Você tá roubando demais! O título vai ser Humilhei a Pietra Games num duelo, tá bom? Eu vou falar que você tá me ameaçando! Não, eu não tô te ameaçando! Longe de mim! O que é isso, Pietra? Ticiane! Sai daqui! Sai daqui agora! Então, tipo assim, amiguinha! Se eu der reset, teoricamente você não vai me congelar, então eu vou ganhar! Sai daqui! Você disse que a gente já é bestes, né? Vem cá, minha, abraço! Não, não, não quero te dar abraço! Não, não quero! Não quero, não! Sai daqui! Sai daqui! Vem cá, amiguinha! Sai daqui! Vem aqui! Sai daqui! Não, não, não! Não! Pietra Games está roubando, tá? No X1, tá? Isso não vale! Eu roubando? Você está roubando na cara dura! Tá sendo gravado, tá bom? Olha só! O que é? Não tem como lançar a faca nesse modo, tá? Só pra avisar! Ah, mas aí eu fico em defesa! Você me mata e eu não posso revidar? Sim! Não valeu, tá? Não valeu, porque senão... Valeu! Vamos nesse! Inési Office! É o nome dele, parece bom! Ah, eu acho que a gente já foi nele umas duas vezes! A gente foi? Acho que a gente foi, hein? E eu ganhei as duas vezes que a gente foi! Volta aqui! Ah, não! Ah, não! De novo! E eu ainda sou... Não! Desisto, desisto! Não, não! Dou reset! Não aceito! Ela regou, gente! Eu ganhei, hein? Eu sou corredora, mano! Pior modo! Olha só! Eu ganhei, hein? Nada disso! Eu ganhei! Nada disso! Ah-ah! Ganhei, Tiai! Congeladores vencem! Viu? Eu ganhei! Não! Aceita que dói menos! Eu ganhei! Nada disso! Ganhei! Ah, esse é incrível! Aê! Murder! Finalmente! Finalmente! Finalmente? Você está sendo Murder 5? Vem em seguida! É, mas nas duas últimas partidas eu fui corredora! Não está sendo legal, tá? Ah, para mim foi bem divertido! Não, não foi nada divertido! Ai, meu Deus! Oh, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Desculpa! Gente, ela está roubando demais! Desculpa, gente! Vai lá do outro lado! Vai lá do outro lado! Do outro lado aonde? Eu não vou ficar aberta, não! Ali, ó! Eu não vou ficar aberta! Oi? Não vou! Vai, sim! Você não vai me obrigar! Eu vou de clique, hein? Eu que vou de clique! Ah, o que é isso? Já começou, é? O que é isso? Cione, eu vou quitar! Eu vou quitar! Não quita! Eu estou amando ganhar de lavada! Eu vou quitar! Não, sério! Eu vou colocar tudo nesse vídeo que você está usando o hack! Eu vou disparar o coração! Ei, eu não sou hack! Ninguém pode saber do meu segredo! Meu segredo, Cione! Você vai cortar isso do vídeo, né? Não! Você vai! Não vou, não! Ai, não! Bioleve ou Base de Milhas! O que é isso? O Base de Milhas é o melhor mapa que existe no Murder Mystery! Ah, é aquele que tem as caixas lá fora, né? Isso mesmo! Eu gosto dele! Eu também! Eu tenho que ser xerife? Pelo amor de Deus, eu não aguento isso! Eu tenho que ser Murder, porque Murder me dá mais sorte do que xerife! Eu não estou gostando desse vídeo, gente! Ah, não! Xerife de novo, não! Ai, como eu adoro! Cione! Eu estou tendo muita sorte nesse vídeo! Olha só! Mal acabou o vídeo, mas assim, eu já vou avisando pra você que eu quero revanche, tá? Você já quer revanche? A gente mal terminou! Só avisando, melhor! Oi! Oi, Fieira! Oi! Tudo bem? Tudo e você? Tudo também! Quer me dar um abraço, não? Eu aceito! Quer vir cá, então? Não! Não, não! Olha o que eu faço! Olha o que eu faço! Vem cá, Beatria! Vem! Não, não! Você não vai ser! Não! Tô brincando, tô brincando! Vai, vamos! Você já tá tirando, é? Eu tô! Já começou, já? Já! Beleza! Ai, meu Deus! Minha faca não tá indo! Para de esconder aí, Cristiane! Não tô me escondendo! Você que não tá vindo! Tá se escondendo! Que isso? Tá v... Você saiu voando! O quê? Você saiu voando! É meu script! Desculpa! Gente, ela tá admitindo! Tá admitindo, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Eu sinto que eu vou morrer! Sério? Vem cá, Pietrinha! Vem cá, Pietrinha! Cara, eu vou adicionar a minha maior, sabe? Tenho que eu me ouvir mais fácil de você! Ai, meu Deus! Agora vai! Não! Nossa, foi quase! Meu Deus! Meu Deus! O que tá acontecendo comigo? Vem logo! Vem, eu vou de clique! Eu vou de clique! Sai daqui! Meu Deus do céu! Eu vou colocar skin de anão pra eu ter sorte! Ai, meu Deus! Ah, não! É muito roubo! Eu vou colocar! Eu vou colocar! Ela tá concentrada, gente! Por isso que ela tá calada! Ela tá com medo de perder! Eu tô cansadíssima! Ó! Ó! Os meus olhos! Ó, Pietra! Ó! Ó! Se eu que acercasse, ia ser inédito! Nossa, eu ia ir muito! Ia chorar ao mesmo tempo! Ai, não! Eu morri! Não, não morri! Ainda, tá? Morre! Nossa! Socorro! Tô começando a chamada de ser esponja! Não! Finalmente! Finalmente! Eu tive a minha vingança contra a facete! Finalmente! Hacker, tá, galerinha? Gente, eu acho que eu ganhei esse vídeo, tá? Acabou! Ah, ganhou sim! Ganhou! Sim, eu ganhei! Por que tá tudo preto? Oxi! Dá pra você também? Ou é só pra mim? Não! Ué! Pra mim tava meio bugado! Tudo bem! Hackeada ao vivo! Eu ganhei! Você ganhou o quê? Eu ganhei esse vídeo, gente! Eu não quero mais papo, tá? Aham, aham! Ganhou! Nem nos seus sonhos! Ganhei sim! Olha, você tá pedindo? Você tá pedindo pra eu copiar a sua skin! A copiadora será copiada! Olha só! Eu vou copiar! A virada! Eu não vou nem falar nada! Três, dois, um... Você tá de fantasma, sua safada! Você tá louvado! Sai daqui, mano! Eu não vou! Pra você... Pera! Não quero mais... Eu não quero mais papo... Passa, meu Deus! Você de clique ainda! Olha só que safada! Agora eu acho que tá 4x1, sabe? Eu acho que eu ganhei! A 1? É! 4x1 pra mim, né? Não, pra mim! Ah, sim! Você ganhou, com certeza! Você ganhou! Mas bom, gente! Esse foi o vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! Se você gostou do vídeo, já deixa seu like! Se inscreva no canal! E torne-se membro! Um grande beijão! E fomos! Fala fomos! Fomos! Fomos!